Agora o Patife vai pegar Tô chegando, tô chegando É de Patife, pode parar com essa marra De fingir que é o Drizzy Moleque, tô chegando E dessa vez, pro nosso episódio de Policial Patife Estamos aqui com um oficial do Bop No cave... Cadê? Vem cá, vem cá No caveirão do Bop Moleque, olha que coisa mais foda É o caveirão do Bop, jovens E ali, ó, operações especiais, ó como o Bop anda O Bop é só ali, ó Tem um veículo roubado ali em Colony Island Mano, porque o bagulho nessa cidade é muito louco Vocês estão ligados que o bagulho aqui é 13 E não tem boiada, mãe Opa, atropelei o campeão ali Vamos lá, eu não sei onde é que eu tô aqui Eu tô perdidão É... Ah tá, eu tenho que acompanhar a perseguição Eita porra, peraí, o bagulho é louco, mano Olha isso, moleque Olha eu de caveirão Eita porra Acho que já pegaram já, hein Pegaram, pegaram Se pá, pegaram Peraí, não... Olha, ó Olha que louco esse caminhão do Bop, tio Olha isso, mano O bagulho é muito rapidão É, pô, ele é meio lento assim Mas é legal demais, velho Eu tô de Bop, mano Estamos hoje aqui com... Eu tô com o... Como é que é o nome? Com o Matias Eu tô com o Matias e o Neto aqui, velho Porque o bagulho é louco, tio Aqui é Bop, rapá Agora, nossa, agora eu tô... Ih, velho, é legal de controlar, mano Ele tem uma estabilidade bacaníssima Sai, sai Sai porque aqui é a ação, moleque Eu não consigo chegar na perseguição, que bosta Deixa eu dar uma olhadinha no mapa Pra ver se eu acho onde aqui é o pico Eita porra, vamos perder ele de vista rapidão, hein, tio Deixa eu botar aqui a marca nele Olha a volta que o bagulho quer que eu dei, mano Pô, tá me tirando, né, velho Vamos lá, vai Vamos ver o que eu consigo fazer Aí já... Eita porra, já começou os táxis já O ataque dos táxis louco do Baraná É insano Velho, já instalei a correção disso aqui Mas não resolve Mas tudo bem Daqui a pouquinho Porque a coisa eu dou um ataque na Matrix ali A gente resolve essa situação aí Deixa eu ligar a sirene aqui Bom, isso não é uma sirene muito bop, né Mas foda Olha que carro louco, mano Aí já arrumou já o erro da Matrix, ó Olha isso que foda Vai, sai da frente Sai, 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 sai Todo mundo, sai Esse aqui é o bop Como é que é o resto da música? Eu tinha que lembrar o resto da música Pra fazer trocadilhos legais É... Puta, não lembro Não lembro da música Foda-se Tá, agora eu posso tirar o waypoint Peraí, porque o cara está para aquele outro lado dali Então eu vou desligar aqui Não pode perder o cara de vista Rapaz, o moco tá ful... Mano, aqui vocês estão ligados que é bop Bop não tem moeda, moleque Vai ser só faca na caveira aqui, rapá Nossa, que louco, tio Eu tô me sentindo muito Sério Sério Esse vai ser o melhor jogo do mundo Com esse mod do bop, mano Eu vou me sentindo o próprio Capitão Nascimento nessa porra Filha da puta tá fugindo Filha da puta tá fugindo Peraí, ele tá no andar de baixo ali O que aconteceu? Ah, mentira que perderam o visual dele Não, ele tá por ali, ó Aquele carro azul ali, ó Certeza Ali, 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 ó Bateu, bateu, bateu Bateu, bateu Tá ali, ó Eu achei, eu achei Ali, ó Ele, ali, ó Tá ali, ó Não perdi ele de vista não, velho Peguei, peguei Filha da puta Ele tá indo pra um lugar ali Que eu não sei se eu consigo alcançar Consiga Ele vai sair de frente comigo aqui, é isso? Confira, produção É ele ali, ó Tá loucão, tá loucão Vamos lá que a gente rebope Puta que pariu Eu sou muito faca na caveira, rapá Você me respeita, fera Vai, 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 vai Arrebentei, arrebentei Arrebentei de tiro na cara Falou Aqui é caveira Chamei ali o despacho pra ele Demorou Já tem um mugging ali Vamos embora Porque aqui é faca na caveira, moleque Cadê? Ah, acho que mandou esquecer Aparentemente era trote Deixa eu ver se no Se no porta-mala aqui do carro do Bop Tem Caralho Ai, ai Ai, parceiro Você tá louco Atropelar um policial do Bop, rapá? Tu me respeita, fera Meu Deus do céu Aqui é só porradaria, rapá Aqui não tem respeito, não Ah, não dá Não dá pra abrir Vambora, vai Vai embora, vai embora Cadê? Tem um monte de caso aí Eu quero responder algum Vai, deixa eu me afastar aqui Vocês viram que aqui já é no caos, né, moleque? Aqui é Bop, rapá Nossa, tem um monte de crime É o E, eu tava apertando o botão errado Pera aí Não, ele não Ai, ó, pegou Vamos ver Abriu o porta-mala, tal Ignorem o fato dele tá enfiando a cabeça ali Beleza Opa, drunk driver Tem um motorista bêbado Ô, tu tá maluco? Sai daí, tio Você tava atrapalhando aqui o processo, rapá Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que dar a volta Sério mesmo? Sai, deixa eu entrar, parceiro Olha como o Bop O Bop é tático, né, mano? Vem, rapá Ô, ô, ô Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso, Neto? Tá louco, tio? Vem aqui, rapá Tu tá maluco? Tá, aparentemente Eu tenho uma suspeita De alguma coisa no mar É alguma coisa ali, ó Vamos lá Deixa eu ver se eu consigo chegar Eu sou o Bop, rapá Aqui é loucura Aqui é loucura 100% de loucura, velho Tá, não Tem tiros Tiros, tiros Bop é insano, hein, velho Beleza Já respondi, já Simbora É por aqui, ó Sai da frente, todo mundo Sai, 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 sai Sai que eu sou o Bop, rapá Esse vai ser o vídeo mais hardcore de todos, velho Tiros Onde vem tiros aqui, ó Ih, é dali, hein É dali, hein Peraí, ó, não vamos fugir Eu sou o Bop, moleque Vocês me respeitam, rapá Cadê? Nossa, se liga, se liga, se liga Tem um cara atrás aqui, ó Ó, com a viatura O cara roubou a viatura, malandro Ah, rapaz Eu sou muito Bop, pera A postura aqui, ó Isso aqui que é polícia, rapaz Eles não levantam nunca, ó É só, ou é pra isso ou é pra... Ó, esse é o máximo que ele ficou em pé Olha aquela viatura da polícia ali, que insana Vai, vambora, vambora Vem, 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 Matias Vambora Matias não, eu sou o Matias Sou o Neto, vem, Neto Ou eu sou o Neto, eu não lembro Sei lá, mas vem, mano Vem, 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 vem Vai, vem logo, vem logo, vem logo, vai Vai que tem mais chamado pra atender, velho Aqui a cidade tá um caos Não é à toa que os caras chamam o Bop O Bop só entra em ação, moleque Quando o bagulho fica louco, tio Quando o bagulho fica louco É a hora que a galera chama o Bop O Bop é só pra, tipo, resolver a situação Ah, garantir a segurança do Papa Aquelas furadas que vocês estão ligados Ô, Marlano, isso é muito legal, sério Ah, eu tô sem receber chamados Deixa eu ativar Joint Driver Motorista bêbado Motorista bêbado, vocês já estão ligados Como é que a gente resolve, né? Faca na caveira, moleque Cadê o motorista? Tá por ali, ó Cadê? Ele tá loucão Vem que ele tá loucão Já manda sirene já loucamente atrás do cara Vixe, imagina Ô, sem maldade Imagina você tá dirigindo loucão Não é que já é errado pra caralho Aí você olha atrás de você Tem um, mano, um caminhão do Bop atrás de você, tio Eu ia entrar em choque, moleque Parou, parou Parou, campeão Eu não vou te matar, não Mas parou Parou que eu vou te prender Encosta esse carro aí, rapá Encosta esse carro aí Vai, 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 vai Encosta, 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 encosta Parou, parou, parou Parou, parou Desce do carro Desce do veículo Vai, 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 vai Desce, malandro Desce, malandro Tu tá maluco? Tu vai resistir à prisão? Não vai, né? Não vai, não vai, não Não vai, não Não vai, não, campeão Pode descer Pode descer dessa porra aí Vai, 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 vai Não, mas não é você Eu vou entrar, né? Aqui, ó Tá loucão, ó O tiozão tá loucão Já tirei do carro já Já vou mandar à prisão aqui, ó Loucamente Já era Já era, tio Já era, tio Tá preso, tá preso Parou, parou, parou Meu personagem tá agindo sozinho Eu não sei o que ele tá fazendo Eu tô mais bêbado que ele, ó Olha que loucura A gente tá dançando Ah, vai, o sal da bailarina É do menino Vai, malandro Vai, malandro Encosta aí Que aqui é bop, rapá Boa, garoto Mandamos mais um pra cadeia aqui, ó Vamos levar pro furgão Porque vai ser muito louco Levar esse aqui no furgão Ah, puta Mas esse não dá pra entrar Vamos tentar Vai, foda-se Opa, opa Onde você tá achando que você vai sozinho, rapá Aqui sou eu que te levo, rapá Aqui sou eu que te levo Aqui, ó Vai Entra aí, entra aí Aí, garoto Olha que louco Ha, ha Garoto Muito foda Muito foda Desliga essa placa aí BAA2015 Vem, ô Matias Ô, ô Ô, ô Neto Não lembro quem você é, velho Eu já esqueci o nome É o Matias e o Neto Aqui Mas eu sou A partir de agora eu sou o Matias Ai, ai, não Eu não quero que eu passei Vem Ô, tá me tirando, hein, tio Vem logo, rapá Ele não quer entrar no mesmo carro Que o cara que dirige o bêbado Ó, que louco, mano Ó, que louco, tio Ô, você tá muito louco, hein, Matias Ei, Neto Você é o Neto Eu sou o Matias Vem, vai Aí, rapá Agora vamos Simbora Vamos encaminhar aqui o meliante pra polícia, certo? Lá os caras estão Mano, detalhe, né Vocês estão ligados que ali o Neto entrou no banco de passageiros Mas ele tá lá atrás sentando a porrada no maluco O maluco nunca mais vai beber na vida dele Não vai ter dente pra beber Cadê? Onde é que eu deixo o... Ali, ó Naquela barca ali, pelo jeito Sai, 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 todo mundo Sai, 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 sai Aqui, ó Vem só entregar o cara aqui, ó Vem buscar ele, vai É aqui, não é? É Faltou um pouquinho pra frente ali Nossa, mano Esse episódio tá muito frenético, né, moleque? Meu Deus Pode levar, pode levar Pode levar o criminoso aí, ó Caralho Essa situação de polícia aqui é muito da hora, hein, mano Ela é mó grandona, velho Eu não lembrava disso aqui, não, tio Que bagulho louco O gordinho do parkour dessa vez não vai fazer parkour, né? Infelizmente Nossa, velho Eu sou muito caveirão, rapá Vai, leva ele Vai que eu vou atender mais chamados aqui Porque, mano, aqui é bop Ih, faca na caveira, moleque louco Deixa eu dar o tia aqui Pra liberar os chamados Tá, tem um mugging Então vamos lá Tá aqui pertinho de mim A gente já vai chegar com tudo já O caminho certo é o cacete A gente vai passar aqui na contramão Porque a gente é faca na caveira, rapá Cadê? É por aqui a situação, hein? Desce, vem, 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 vem Vamos resolver, vamos resolver, vem, vem Bora, operações especiais aqui, ó Ô, campeão Tá louco? Parou, parou Se rende, se rende, se rende Não vai se render mesmo, tio? Não vai se render mesmo, tio? Vou chamar o despacho pro cara aqui Já chamei, ó Ó, só na dancinha do de quem acabou de matar um criminoso, ó Agora o bicho vai pegar Vai, vambora Eu quero aceitar o próximo Sai da frente, polícia Sai que eu quero entrar no meu carro aqui, rapá Ih, vou ter que entrar pelo outro lado de novo Desce, 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 ô neto Desce que eu tô respondendo chamada Ai, ai, filha da puta, não Não Meu Deus Meu Deus, a gente morreu Eu morri, gente É assim que vamos terminando esse episódio, né? Que o Matias morreram num acidente de trânsito Quem diria que a história do Bop seria tão curta Bom, pessoal, se vocês gostaram e quiserem mais episódios do Bop O Bop vai ser assim, vai ser loucura Não esquece de deixar nos comentários aí E deixar o seu joinha, o seu favorito Se vocês gostaram da série do Policial Patife, eu peço pra que vocês continuem avaliando Como vocês podem ver, a série tá ficando bem estável O jogo tá bem legal, tá rodando bem E tá cada vez mais insano, né? Realmente eu preciso tentar novamente consertar o negócio dos táxis Mas aí vai tudo ficar lindo e maravilhoso Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por terem assistido a esse vídeo até aqui Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patife, até lá E valeu!